Olá, pré-1! Como vocês estão? Eu estou ótima! Vamos continuar vendo as letrinhas inscrites? E a letrinha de hoje a tia já deu uma amostra de qual é. E aí? É a letrinha J. Ó, tá. Deixa eu tirar aqui do nosso mural das letrinhas. Olha aqui. A letrinha J é inscrito. Ela vem daqui de cima, ó. Desce, faz a curvinha e pontinho lá em cima, uma linha lá em cima. Desce, faz a curvinha e bolinha lá em cima. Viram? Que legal! E o que começa com a letrinha J? Vocês lembram? Tem um que a tia já mostrou, ó. É a joaninha que começa com a letrinha J. Temos também, ó, o jacaré que começa com a letrinha J aqui, ó. Também tem o J inscrito aqui, ó. Viram? E o que mais começa com a letrinha J? Janela, janelão. E de novo, gente, nós temos João, Júlia, Joana. Viram? Muito legal, né? Agora vamos aprender como se faz a letrinha J inscrito? Peguem a colinha colorida, tia vai fazer aqui o movimento e depois vai passar o dedinho assim como vocês aí na cozinha. E vocês, tá bem? Peguem a colinha colorida. Viram? Começa aqui em cima, faz a curvinha e agora lá em cima, ó. Estão fazendo? Vou mostrar mais pra vocês. Viram? Viram? Agora, ó, vou passar o dedinho. Desce, a curvinha e a bolinha lá em cima. Viram? Novamente, ó. Desce, a curvinha e a bolinha lá em cima. Muito bem, bem, Pé 1. Agora, depois que vocês terem feito o movimento do J inscrito, na folinha, vocês vão procurar em casa, vão fazer uma caça de tesouro de coisas que comecem com a letra J. Tá bem? E aí, tire uma foto, mandem pra cá da escola. Tá bem, Pé 1? Muito bem, então nos vemos no próximo vídeo. Tá? Nós vamos continuar dando as levinhas inscrito. Beijinhos. Tchau. Tchau.